São 6h56min, a gente fala agora de uma audiência pública que aconteceu ontem, viu gente? A Secretaria Municipal de Finanças e Controle realizou nesta quarta-feira uma audiência pública para apresentação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025. Vamos acompanhar. A audiência pública foi realizada no plenarinho da Câmara Municipal de Três Lagoas e desta vez com um número maior de participantes se comparada a outras audiências. A LDO tem como principal finalidade orientar na elaboração dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social de Investimentos do Executivo e do Legislativo. O diretor de Finanças da Secretaria, Reinaldo Anjos, destacou a participação da população no evento. Fizemos hoje uma audiência de apresentação da LDO, onde hoje uma participação efetiva da população, isso foi muito gratificante, a população participando ali na ponta, vendo como funciona o planejamento do município, isso é muito bom. Gostaríamos de ter aqui o auditório cheio sempre, lotado, isso é muito bom mesmo. Na enquete nós fizemos aí, tivemos 672 pessoas que participaram, dentre os investimentos que estão propostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que são as metas para 2025. E isso fez com que a população fizesse ali a sua opção, o que ele acha mais importante, e com isso a gente vai estar priorizando as ações para o ano de 2025. Hoje nós fizemos essa divulgação, tivemos aqui alguns debates muito interessantes em relação à questão dos servidores públicos, até o próprio Cinturão Verde, o pessoal veio aqui para a gente dialogar sobre algumas metas que podem atingir o benefício para eles, e isso foi muito bom. Espero que as próximas audiências a gente tenha esse alcance. Durante a audiência pública, o que chamou a atenção também foi a participação dos moradores do Cinturão Verde, que mais uma vez compareceram ao Legislativo para cobrar melhorias e uma definição para o local. O morador levou inclusive um cartaz demonstrando sua indignação com o que vem ocorrendo nesta área da cidade. Segundo o diretor de finanças, Reinaldo Anjos, o Cinturão Verde recebe melhorias, assim como os demais bairros. Então, o Cinturão Verde nós temos ele como um bairro, né, então ali a gente oferece os serviços básicos, que é saúde, a questão de educação no entorno, nós temos ali o patrulhamento que é feito, nós temos os agentes de saúde que fazem o acompanhamento. E nós não temos algo específico, porque é uma área que está se discutindo ainda, não tem como a gente construir uma escola lá dentro, um posto de saúde. É uma discussão muito mais ampla, né, algo que o município vem se discutindo há vários anos, o próprio legislativo, acho que vai ser objeto de audiências específicas, né, tanto com a parte jurídica, para que eles possam chegar a um consenso de como vai se comportar a questão do Cinturão Verde. O diretor destaca quais são os setores que devem receber mais investimentos para o próximo ano. Então, interessante, sempre infraestrutura, asfalto e drenagem, sempre. Educação, nós tivemos aí uma participação efetiva em escola de tempo integral. Se a gente pegar a saúde, foi uma participação muito legal, assim, a votação em reforma da criança. Então, se você pegar em alguns pontos, na assistência social, nós temos ali o centro de convivência do idoso, no esporte, construção de parques aquáticos, um parque aquático. Então, se verificar, são ações que realmente vão sanar ali algumas deficiências do município, vão ampliar os serviços e vai atender o cidadão lá na ponta. Durante a audiência pública, foram apresentados dados da evolução das receitas e despesas e a projeção de arrecadação para os próximos anos em Três Lagoas. De acordo com a LDO, o orçamento para o próximo ano prevê uma arrecadação de R$ 1,4 bilhão. Ou seja, a cada ano, o orçamento de Três Lagoas apresenta uma evolução. Nós temos ali, estimado, fizemos uma previsão de R$ 1,4 bilhão. Estamos sofrendo agora com algumas percas de arrecadação, tanto no governo estadual como federal, mas nós vamos estar avaliando isso. Até agosto, no meados de agosto, a gente vai ver se confirma realmente esse orçamento. Se confirmar, a gente vai trabalhar ele em cima de R$ 1,4 bilhão para o ano 2025. Ou seja, vai apresentando uma evolução a cada ano. Sim, correto. Três Lagoas vive uma situação linear. Se nós pegarmos aí, quando a gestão Angelo Guerreiro assumiu, no ano de 2017, nós tínhamos um orçamento de R$ 485 bilhões. Hoje, nós estamos falando de uma execução de R$ 1,3 bilhão. Então, isso é fruto de uma evolução do próprio município, com um polo industrial forte e com também a credibilidade do prefeito Angelo Guerreiro, buscar recursos tanto na esfera estadual, na esfera federal. Com isso, o município ganha muito. Muita gente tem recursos. Tendo recursos, a gente consegue investir em maiores serviços para a população.